Olá, sejam bem-vindas a Outras Mamas, eu sou a Bárbara Miranda E eu sou a Thaís Goldkorn E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país Você tem que fazer o RU, a gente recebeu reclamações de que não pode faltar o RU Bom, a gente tá aqui em Brasília, recebendo uma convidada muito especial Aline Haque, a host e produtora do Olhares Podcast Advogada, ativista, palestrante e pesquisadora de feminismo, direitos humanos, movimentos sociais Sabe a ativismo, tá certo isso? Eu peguei da descrição da mulher Ainda tá em dia? Tá em dia A mulher faz tanta coisa que tem que ir atualizando Então, Olhares é um projeto feminista que tem como objetivo buscar os pontos de vista sobre mulheres E trazer novos olhares, evidenciando as lutas, participações sociais, ações afirmativas e conquistas Aline, muito bem-vinda Bem-vinda Ai, obrigada Que honra ter você aqui Então conta pra gente, pra quem ainda não conhece nosso público aqui do Outras Mamas Quem é você e como é que uma advogada foi virar podcast? Eita nóis Gente, é impressionante como é que a nossa vida dá mil voltas, né? Pois é O mais legal é quando ela dá mil voltas e não para no mesmo lugar Sim Eu comecei nessa trajetória Eu já, pra quem não me conhece, né? Eu tô lá no Olhares Mas o Olhares é um projeto recente Ele é um projeto de dois anos e meio, mais ou menos Mas eu tô ali na podosfera como ouvinte há aproximadamente uns cinco anos já Então eu já era ouvinte de podcast Eu gostava de inúmeros programas Mas eu sentia uma inquietação de não encontrar um programa 100% feminista Do jeito que eu queria Eu encontrava alguns E a gente já conseguia ver o feminismo falando ali dentro Mulheres feministas dentro da podosfera Mas eu tinha muita dificuldade de encontrar um projeto 100% feminista Voltado para a mídia podcast Porque quando eu pensei em um podcast feminista Já existia um podcast feminista Mas ele não é necessariamente um podcast pensado para ser um podcast Que é o Conexão Feminista O Conexão Feminista tem alguns meses a mais do que o Olhares Mas é um projeto voltado para o YouTube Que aproveita o podcast E acredito que hoje os públicos até estão divididos Mas aí eu tava lá, eu tava ouvindo E aí eu via que dentro do meu protagonismo Como advogada Eu já dialogava com movimentos sociais Já dialogava com questões jurídicas Voltadas para a questão da mulher Mas eu observava uma dificuldade das pessoas Entenderem conceitos do feminismo Conceitos de gênero Sobre um viés não jurídico Então quando a gente ia falar dentro dos movimentos sociais Ia falar em rodas de conversa para mulheres Especialmente mulheres que eram vítimas de violência Que não tem contato com o judiciário Existia uma necessidade de dialogar com essas mulheres De uma forma bem simples E bem aprofundada ao mesmo tempo Uma linguagem ali que elas conseguissem acessar E conseguissem também utilizar aquilo ali A partir do momento daquele acolhimento Ou até mesmo de uma capacitação De uma palestra e tal E aí eu falei Poxa, por que não eu vou criar um podcast feminista? Porque do mesmo jeito que a minha mãe me ensina um monte de coisa Minha tia, minha professora Por que eu também não posso ensinar para as pessoas o que é feminismo? E o tanto que ele é simples Ele não é aquele bicho de sete cabeças acadêmico Como nós feministas acostumamos, né? A gente lê muitas acadêmicas e tal E aí eu chamei a Louise na época E o Marcones, que é o meu editor Para a gente pensar nesse projeto Eu, na época, não conhecia também Editoras feministas Hoje já conheço Mas, né, o nosso editor Ele tem uma sensibilidade feminista já Nesse sentido aí De, até mesmo, de roteirização De pensar discursos e até ideias E aí eu e a Louise começamos a explicar O que era feminismo Nós criamos nos primeiros episódios Um glossário feminista, né? De termos mais comuns Para, a partir daí, começar a pensar Olhares como um instrumento de movimentos sociais E um instrumento de direitos humanos Então a gente começou a destrinchar conceitos de movimentos sociais Para depois explicar como os movimentos sociais se aplicam Junto com o universo feminista E, do mesmo jeito, os direitos humanos Como eles se explicam dentro da luta feminista E, a partir daí, construir um conceito de direitos da mulher Dentro do conceito de direitos humanos Sempre partindo do pressuposto que as pessoas não sabem do que elas estão ouvindo Normalmente nunca pensaram sobre aquele assunto Sobre um viés de gênero Sobre um viés feminista E, com isso, a gente consegue simplificar a fala acadêmica E, ao mesmo tempo, inserir as mulheres Que estão dentro do protagonismo de lutas sociais Dentro do protagonismo de suas próprias vidas Trazer esse conhecimento E essa experiência Para que as outras mulheres possam se apropriar desse conteúdo E, ao mesmo tempo, se apropriar dessa história Para incluir dentro da própria história Nossa, legal Bom, você já disse que eu não era Eu não era uma pessoa que eu ouvinte de podcast, por exemplo Eu ouvia mamilos e ponto Um ou outro episódio picado Que alguém me mandava, eu ouvia aquele Mas eu não era uma coisa que eu super consumia E aí, desde que a gente teve a ideia de fazer Eu comecei, uns meses antes, a ouvir mais Para entender o que estava rolando Então, nesse tempo aí de olhares De dois anos e meio para cá, né Você sentiu uma mudança na podosfera, nesse sentido? E você acha que o Olhares deu essa abertura Para outras mulheres feministas Ou outros podcasts feministas? Ou da época que você ouvia lá Cinco anos atrás Você sentiu? Você vem sentindo essa mudança? Olha, eu venho Vem sentindo bastante Eu também comecei a ouvir Eu comecei a ouvir podcast Quando eu dava aulas de inglês E o podcast era um instrumento Para eu treinar o meu inglês E para eu ensinar inglês Então, na época que eu tive acesso ao podcast Há muitos anos atrás Vai para além de cinco anos Eu utilizava isso como uma ferramenta de ensino Uma ferramenta de ensino continuada Que, inclusive, eu acho que é uma ferramenta pouco utilizada ainda E eu ia falar isso É uma boa dica Para quem está aí afim de treinar Aprender, pegar esses podcasts E ficar ouvindo Aliás, tem uns que são de língua mesmo, né De língua Ou só de ouvir da língua que você quer aprender É, se você perguntam mais conteúdo de veganismo, né Porque atualmente só tem dois podcasts Que falam de veganismo E eu faço os dois trabalhos Na língua tem muito, né Tem muito podcast inglês Muito podcast americano Que fala sobre veganismo Então é um bom motivo para você ouvir É você treinar a língua também, se você quiser Pois é E aí Mas eu abandonei Eu até que tentei ouvir alguns Que já são os dinossauros da podosfera e tal E infelizmente Quando nós falamos de busca E de conteúdos que a gente gosta A gente acaba criando uma bolha de algoritmos, né Não tem jeito, né Então assim Eu sempre gostei muito da cultura nerd E da cultura pop Mas eu sentia muita dificuldade De me sentir incluída Incluída dentro desse contexto Já criado dentro da podosfera Então os primeiros programas que eu ouvi Eu realmente não gostei Não me identifiquei A linguagem não era acessível E era majoritariamente masculina Mas eu observava que Quando eu retornei para a podosfera Isso foi mais ou menos ali em 2015 Final de 2014 Eu retornei para a podosfera Ouvindo especificamente três programas Eu ouvia o Mamilos Que tinha acabado de começar na época Ouvia o Iradex Que é um programa de um grupo de Fortaleza Na época era feito pelo PH Santos Que é bem conhecido no Ceará O Caio Anderson e o Gabriel Franklin E eles falavam sobre cultura pop E eventualmente tinha uma mulher participando, né E aí foi aí A partir desse momento E a partir dessa linguagem Que não era uma linguagem que me excluía Aí eu comecei a ouvir E comecei a procurar outros podcasts E o terceiro podcast que eu ouvi Foi o We Can Cast It Só que, o que acontece? Na medida que eu ia buscando podcasts Com a qualidade Com o assunto Que eu gostaria de ouvir Eu encontrava majoritariamente Podcasts com a qualidade de áudio muito ruim E isso Para mim Para mim Aline Eu não sou a maioria da podosfera Inclusive a pesquisa da Bepote Está aí para comprovar Que a galera se interessa mais em conteúdo Do que a qualidade do áudio Mas, para mim Eu que ouço podcast no carro No ônibus Na academia Com som alto Na academia batendo Eu quero um podcast Com a qualidade de áudio boa Então Eu observava que os podcasts Eram feitos de uma forma não profissional E isso me incomodava muito Então Por que o Mamilos Também se destacou muito Nesse sentido, né Porque desde o início Existe essa preocupação E como a gente observa Em podcasts maiores Também existe essa preocupação Então eles acabam Se destacando Por conta disso Quando eu pensei no Olhares Eu falei Eu vou criar um podcast E esse podcast Vai ter uma qualidade de áudio excelente Nem que eu tenha que gastar Meu último tostão Nem que eu tenha que vender Meu esqueleto Aí Na época Eu tive a condição De comprar Um equipamento bacana A gente juntou uns microfones Que a gente já tinha Hoje a gente já tem Outros microfones, né Mas a gente montou Um mini estúdio E aí Nosso editor Tem habilitação Para editar, né Ele já fazia isso Profissionalmente Então a gente já tinha Uma boa captação E uma boa edição E aí eu falei Pronto, já temos O primeiro passo Aí o segundo passo É pensar profissionalmente O conteúdo Coisa que também não acontece Com muita frequência Dentro da fotossfera Então as pessoas Não pensam numa linha Discursiva Elas não pensam Numa roteirização, né E como o formato Converso de bar, né Ou conversa informal Estava muito habituado Dentro da fotossfera A entrada de uma roda De conversa Uma roda de debate Ou algo Minuciosamente pensado E roteirizado Era algo diferenciado Então eu também Pensei que Seria uma estratégia Também trazer um formato Que estava sendo Um pouco utilizado E além disso, né gente A veia advogada Impera aqui, né A pessoa é a seriedade E o método em pessoa Então junta isso Junta todo esse conhecimento Acadêmico e profissional Pra criar o Olhares E aí o que eu observei A partir da criação do Olhares O Olhares nasceu Oficialmente dia 8 de março De 2017 Mas ele foi pensado Estruturado Desde o final de julho De 2016 Então É, então ele foi pensado Ele foi pensado Como um negócio Né Ele teve Ele teve missão Teve valores Ele teve Estratégia Pequeno, médio e longo prazo Né A gente agora Tá na estratégia De médio prazo Tudo isso É pensado De forma que A gente pudesse Profissionalizar O podcast E entrar na onda Da profissionalização Do podcast Porque a gente sabia Que seria uma questão De tempo De que podcasts Estariam indo Por esse lado Por esse caminho Então as pessoas Estariam buscando Novos formatos Estariam buscando Novos equipamentos Novas formas de captação E além disso A gente tem a evolução Da internet Tem a evolução Da rapidez Né Dos dados Da internet Então as conexões Ficam melhores Né As captações Ficam melhores Os programas De computador Ficam melhores Então existe Uma evolução Tecnológica De 2016 Pra cá Que anda muito A nosso favor Outra coisa Que anda muito A nosso favor E aí Entrando no ponto Que você falou De que Como eram os podcasts Naquela época Como são os podcasts Hoje né Eu estudo podcast Desde que eu decidi Fazer um podcast Então desde que eu Sentei Pra fazer um podcast Pra pensar Um formato Eu estudei Todos os formatos Que eu conseguia Encontrar Todos os tipos De linguagem Eu fiz aula De oratória Eu ainda quero Fazer aula De locução Quero fazer aula De canto Pra melhorar A imposição vocal Então assim Eu trabalho com a voz Como se a voz Posse realmente Um instrumento De trabalho Mas eu tenho observado Que existe um movimento Dentro da podosfera Muito importante O primeiro movimento É o da própria Profissionalização Como eu já falei Então as pessoas Estão buscando Cada vez mais Oferecer conteúdos Melhores Pensados estrategicamente Captados de uma forma Interessante Editados de uma forma Melhor ainda O segundo ponto É que quem não tem Acesso a mídia tradicional Tá se apropriando De podcast Pra elevar a sua voz Pra quebrar O muro do silêncio Que é até uma fala Da Sueli Carneiro Nesse sentido As pessoas envolvidas Com os movimentos sociais E aí eu pego Em todos os movimentos sociais Movimentos que lutam Por terras Por espaço urbano Movimentos étnico-raciais De classe E até mesmo Os movimentos ambientais Estão se apropriando Dessa mídia Com a forma De elevação da voz É uma ferramenta De inovação tecnológica Que pode ser apropriada Pelos movimentos sociais Especialmente Pelos movimentos feministas E aí vem o terceiro ponto Que é a quarta onda feminista Que valoriza muito Essas conexões E aí nós estamos falando De conexões pessoais Estamos falando De conexões virtuais E quando a gente Pensa estrategicamente Como o movimento feminista Tem articulado Atualmente A gente percebe A gente percebe o quanto A internet É um espaço Que ainda precisa ser Apropriado pelas mulheres Mas ao mesmo tempo Ele está sendo Porque se a gente consegue Por exemplo Elevar as nossas vozes Dentro de uma hashtag Do ele não No Brasil e no mundo Como foi no ano passado A gente está usando A internet Em nosso favor Então criar uma página Do Facebook Com quatro milhões De mulheres E ter proposto Movimento de rua Então aí você vê Também Essa articulação Online e offline Para que a gente Consiga articular E promover Um conteúdo Dinâmico Um conteúdo Que ele não para A permanência Da agenda feminista É utilizar Ao nosso favor As nossas vozes E aí o podcast Sim Tem se articulado muito Eu vejo que o Olhares Ele foi um bom Um bom início Para isso Especialmente Para o movimento feminista Dentro da podosfera Porque quando nós começamos Assim Eu comecei a falar Quando nós começamos Dentro da podosfera Um conteúdo 100% feminista Que falava sobre o feminismo Éramos nós E as colegas Da conexão feminista A gente fazia Uma forma de captação Elas faziam outra A nossa pauta É feita de uma forma Diferente da delas Mas o nosso propósito É o mesmo É promover o debate E o conhecimento A respeito do feminismo A partir daí O que eu observei Eu observei a criação Da hashtag Mulheres Podcasters Pelo programa .g Especificamente Pela Ira Croft Que valoriza O movimento feminista Dentro da podosfera E a partir daí Tendo dois podcasts Que falam de feminismo E falando Olha você pode ser feminista Dentro de qualquer espaço Que você está E para falar sobre qualquer coisa A partir daí A gente começa a ver Um crescimento maior De podcasts Voltados para a temática De feminismo e Feminismo e veganismo Feminismo e cultura pop Feminismo e sexualidade E aí as mulheres Se apropriando E se reconhecendo Como feministas E deixando claro Desde o início Que aquele conteúdo É um conteúdo feminista E ao mesmo tempo Tendo a possibilidade De falar sobre o que Elas bem quiserem Sobre o que elas quiserem No campo de conhecimento Delas Então elas conseguem Conectar A sua experiência Como mulher Como mãe Como filha Como Sabe Como uma mulher Que trabalha Trabalha em casa Trabalha fora do espaço doméstico Que é pesquisadora Ou não E aí eu posso A partir daí Falar sobre Absolutamente Tudo Eu posso falar Sobre empreendedorismo Eu posso falar Sobre ciência Eu posso falar Sobre cultura pop E ainda assim Dentro da minha perspectiva Dentro da minha vivência Como mulher Como consumidora E isso é importante Colocar também Essa mudança De consumo Essa mudança De forma De encarar O próprio consumo E como tudo É apresentado pra gente Começa a ser discutido Sobre várias mulheres Dentro da podosfera E isso é Um movimento Muito empoderador E muito forte É maravilhoso E pra quem não acompanha Isso acontece forte Muito pelo Twitter Essa coisa Da hashtag Mulheres Podcasters E essa indicação E uma indicando a outra E chegando as novas E sendo acolhidas A gente foi muito bem acolhida Nesse sentido A gente não é muito ativa No Twitter Na verdade E tem que contar aqui Que é uma história engraçada Na verdade Porque quando a gente decidiu Que fazer o podcast A gente pegou E eu enfim Eu já Um pouco diferente Da história da Rir Um pouco diferente Mas eu já tinha um breve conhecimento De redes sociais Falei Salvei Todas as redes possíveis Com outras no nosso podcast Então vai Twitter Vai lá 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 E aí Nunca tinha usado Twitter Assim Já tinha usado Twitter Mas não usava mais Porque fazia um tempo Que na minha mente Não se usava Twitter Até que um dia A gente gravou com a Sabrina Aqui em Brasília A última vez que a gente veio Pra Brasília Nós duas juntas E aí a Sabrina falou Vocês estão no Twitter? Eu falei Eu acho que a gente tem Um perfil no Twitter Mas ela Gente, vocês têm que estar no Twitter Porque o Twitter é muito Podcast acontece no Twitter E aí na hora que eu vi Você já tinha mencionado a gente Já tinha tipo Márias menções Eu fiquei tipo Mas a gente nunca postou nada Tinha um mundo acontecendo A gente não sabia É muito legal Aliás, quem não tá no Twitter Corram pro Twitter Aliás, o Instagram tá morrendo, gente Morte horrível do Instagram É bom a gente Todo mundo ficar seguro No Twitter por enquanto Mas olha Esse mapeamento das redes É importante vocês falarem Porque as duas redes Mais importantes Pra quem faz podcast hoje E aí eu Eu tenho acompanhado também As duas redes mais importantes São o Twitter E o Instagram Infelizmente O Facebook Morreu, morreu 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 o menino Facebook Só pode enterrar Mas assim Se você for olhar Como a articulação Funciona Dentro desses dois espaços E aí é bom a gente colocar Que são públicos bem diferentes Bem diferentes Né Então quando a gente volta O nosso podcast Para o Twitter A gente tá falando Com o público De Twitter O público de Twitter É um público Muito dinâmico Que gosta muito De conhecer coisa nova E tá sempre engajado Então o público Da podosfera Está no Twitter Está no Twitter Assim majoritariamente Está no Twitter Quem já ouve podcast Né Quem já ouve Então nós estamos falando De dois públicos diferentes Quem não ouve podcast Está no Instagram E aí o Instagram É uma ferramenta poderosa Para trazer novos ouvintes Né Sim Porque ainda mais depois Que o Spotify Fez um convênio Com o Instagram De modo a compartilhar Nos stories Né Para você Um link direto Independente se você tem Dez mil seguidores Ou mais Né Porque Para quem não sabe No Instagram Você só pode Colocar um link Acima de dez mil seguidores Então Isso é um Um instrumento Poderoso Para quem está Começando a criar um podcast Acabou de criar uma conta De podcast Acabou de criar uma conta De Instagram Para esse podcast E ali tem um link direto Que você não precisa De dez mil seguidores Então você Acaba puxando Pessoas que Às vezes Nunca ouviram O podcast E tem a oportunidade De ter esse contato Ainda Por uma ferramenta De streaming Como o Spotify Eu acho massa isso De falar Dessa coisa da galera Os ouvintes De podcast Porque a gente recebe Muita mensagem De muitas pessoas Que começaram A ouvir o nosso conteúdo Por conta do assunto Por causa da gente Ou por que me conheci Ou por causa do veganismo Mas que não tinham Essa tradição De ouvir podcast O primeiro podcast Que ouviu Foi o nosso E aí dali Foi para as nossas indicações Ou começou a pesquisar Mesmo No Twitter Ou seja No próprio aplicativo Digitando Um tema de interesse Então isso é muito legal Então a gente sente isso A gente é mais presente No Instagram E o nosso público É forte no Instagram Mas é outro público Mas é outro público O público está chegando No Instagram Todo dia tem alguém Que está começando a ouvir Assim que fala Ah adorei Descobri isso Está muito bom E no Twitter não Já é um público Mais estabelecido Já é a mesma galera Sempre assim Diferente A forma como cresce É porque assim A gente tem que pensar Estrategicamente Especialmente Para quem vai começar A fazer um podcast Que você tem que pensar Nesses dois públicos Porque Infelizmente O podcast Ainda não é uma coisa Intuitiva Não é Definitivamente Não é Então Para quem já escuta Podcast Essa pessoa já sabe Que existem aplicativos De ouvir podcast Ou existe até O próprio Google Podcast Ou até quem usa Um iOS Que tem um aplicativo Nativo Que a pessoa nunca soube Para que servia Provavelmente Falar Ah isso aqui serve Para ouvir podcast E tem um mundo ali Exato Né Então assim Esse público cativo Que já tem contato Com o podcast Ele está lá no Twitter Ele está lá no Twitter Mas em contrapartida Dentro do Instagram Nós temos um público De Especialmente De movimentos sociais Ou de temas Muito nichados Por exemplo Vamos citar Uma pessoa aqui Que eu espero Que faça um podcast Em breve E ela Ela provavelmente Vai ouvir este podcast Porque ela é Ouvinte de outras mãos A Beatriz Sabor Né Só com ela agora Só com ela agora É Então A Beatriz Ela fala Ela vive o veganismo Né E ela vive também A ginecologia autônoma E existe hoje Um podcast Que fala sobre Sexualidade feminina Existe Existe o Ventre Nós Mas pode existir Por exemplo O da Beatriz E aí ela tem um público No Instagram Maravilhoso E tudo mais Né Ela já tem ali Um público cativo E aí ela fala Gente eu criei um podcast Ela vai pegar Não sei quantos Quantos seguidores Ela tem hoje E vai levar essa galera Para o podcast E aí É de duas uma Né Ou a pessoa ama Aquele conteúdo Né E aí ela se apaixona Pela mídia podcast Ela aprende a ouvir A mídia podcast E aí ela sai buscando outros Ah eu já ouvi sobre Veganismo Já ouvi sobre Ginecologia autônoma Já ouvi sobre feminismo Agora eu quero ouvir Outros canais Que falam sobre Ou então Outras mulheres Que falam sobre O tema que eu quero falar Show Show Mas existem as pessoas Que realmente Fica aí Bia Nossa campanha Para você criar um podcast E existem outras pessoas Que ouvem também Aquele conteúdo Mas eles Essas pessoas ouvem Porque gostam Do conteúdo Que você produz Mas Só vão ficar ali Só no seu Só no seu Só no seu Ou nem isso Ah eu não gostei Ah achei muito longo Porque Essa é uma reclamação constante De quem começa A ouvir podcast Ah eu não gosto de podcast Porque podcast é muito longo Mas normalmente a pessoa Ainda não descobriu O que dá para ouvir Em várias velocidades Rola isso também Mas isso é uma sacanagem Às vezes É para ouvir No nosso tempo Gente Senão vocês não conseguem Acompanhar Não mas tem gente Por exemplo O Vitor só escuta E vai de cada um Mas o que eu ia falar É disso Mas acho que foi muito Da geração Desse nosso momento Rapidez Do stories Por exemplo Essa nossa Sovite em stories Que é tudo muito rápido E vai passando E são pílulas de conhecimento E aí você sentar Para pegar um conteúdo Que vai ser mais destrinchado Ali em 40 minutos Uma hora Uma hora e meia A gente desacostumou Mas eu amo justamente isso Gente A graça do podcast É que você não precisa Ficar sentado na frente De um negócio Você pode fazer altas coisas Faxina Lava louça Ônibus Eu amo no ônibus Às vezes eu não quero Descer do ônibus Porque não acabou o podcast O Caso Evandro Faz isso comigo Não O Caso Evandro Está reservado Para os meus homens De passar roupa E eu tinha que deixar A roupa acumular Aí meu companheiro Fala assim Amor Você pode passar roupa Porque ele não sabe Então a gente dividiu lá E a sua função é passar roupa A minha função é passar roupa A dele é outras lá Que a gente dividiu Porque eu também não curto E eu passei para ele Mas assim Ele falou Amor Não é uma camiseta Não O negócio é o seguinte Eu quero acumular X roupa Porque o Caso Evandro Tem duas horas Entendeu Então eu quero ficar Duas horas passando roupa Para ouvir toda Mas é uma boa O Caso Evandro Dentro de casa Porque eu ouço na rua E as vezes Eu tenho que agachar De nervosa Que eu fico Baixa pressão É terrível Eu não ouço Eu nem me submeto Me dá um susto Eu olho para as pessoas Começam a achar Que todo mundo Está envolvido Com alguma coisa E esse não dá Para ouvir acelerado Não dá Não dá Então é porque Eu comecei O primeiro podcast Que eu ouvi Foi Serial Que é bem O estilo do Caso Evandro Eu estava morando Nos Estados Unidos E aí de repente Todo mundo lá Lê muito no metrô Eu morava em Nova York Todo mundo lendo muito No metrô E aí de repente Quando eu percebi Estava todo mundo De fone no metrô E eu falei Uai Todos vão ouvir música Eu cheguei no trabalho As pessoas comentando Desse podcast E eu tipo Gente eu não sei nem Que isso E aí eu comecei a ouvir Eu enlouqueci Assim Eu chegava em casa Ansiosa para ouvir Porque eu não conseguia Aliás existe um podcast Storytelling Feito por uma mulher? Ah é? Existe Existe? Existe Ele é bem curtinho É um podcast Normalmente de 7 a 15 minutos É feito pela Marcela E a Sheili A Sheili é a atriz Eu conheço ela Acho que eu sei quem é Então E é bem legal A Marcela é publicitária Legal E é muito interessante Porque às vezes O caso surreal Para mim Não é um caso surreal Para você Mas O que que acontece Todas as histórias Conversam com as histórias Das mulheres Porque não existe Nenhuma pessoa Que não se identifique Com pelo menos Um episódio E aí eu até gostaria De dar uma dica aqui Se você for ouvir O episódio Comece ouvindo Pelo caso da Se não mata e engorda Se não mata e engorda É O episódio É então O episódio que eu indico Para começar é Se não mata e engorda Porque assim É muito surreal É muito surreal Ah já estou ansiosa Para quem vai ouvir A gente vai ouvir É isso que é massa Vai sair todo mundo Aqui no episódio Viciado em podcast Sim Eu acho que a gente pode Falar um pouco De como que é O público Assim que a gente falou Do Twitter Do Instagram Mas em números mesmo Por exemplo No Instagram Eu acho que 90% Do nosso público É feminino Mas se você For ver quem vai ouvir É mais dividido Por exemplo O Deezer É 60% É de homem Ouvindo No aplicativo do Deezer E eu falo Gente que loucura Eu acho que é um dos únicos Aplicativos que a maioria São homens ouvindo Por que tem essa diferença De pessoas por aplicativo E falar um pouco Isso no geral Na pesquisa que saiu É assim A pesquisa que a gente tem Oficial É da Bepod A Associação Brasileira Dos Podcasts Junto com a CBN Que no ano passado Fez uma estimativa De quantas pessoas Estariam ouvindo podcasts E quantas pessoas Estariam produzindo podcasts E dentro de uma perspectiva De quem estava Ouvindo podcasts Era 85% homens E 15% mulheres Mas quando você vai pegar Uma perspectiva de produção Era 82% homens E 11% mulheres E existe um gap aí Um pedaço que está faltando Que não se identifica Dentro da heteronormatividade Então assim A gente não tem como descobrir Necessariamente Quem são essas pessoas Ou descobre Índices muito soltos Porque pode ser um podcast Que é produzido por homens Mas sempre tem convidados mulheres Tem isso também Ou por exemplo Imagina juntas Que tem as meninas E tem o Gus É Exatamente Então assim Se a gente pensar Dentro desse recorte A pesquisa sobre produtores E produtoras E ouvintes Ainda precisa melhorar bastante E isso é uma crítica Que já foi feita Inclusive por mulheres Não tem recorte de classe De recorte racial e étnica Então assim Hoje Eu tenho um mapeamento Feito por mim mesmo Por mim mesmo Junto com mulheres podcasters Também Que contribuem Dentro da hashtag Mulheres podcasters E dentro do grupo Do Telegram E do Facebook Que existe uma planilha Que as mulheres Quando entram A gente pede pra preencher Às vezes se perde Às vezes a planilha Volta Reaparece E tal Mas dentro da thread Que eu fiz No mês de março Eu acho Lá naquela thread Eu fiz uns 150 programas Feitos por mulheres Feitos por mulheres Ou com mulheres na equipe Que essa é A forma da gente identificar Quantas mulheres podcasters tem Mas pela minha estimativa E pessoas que não responderam ainda Esse formulário E outras coisas E dentro da minha A gente respondeu esse formulário Pois é Às vezes as pessoas respondem por nós Tá? Tipo tem gente lá Que fala Olha fulana é mulher Que podcasca e tal E ela era do podcast tal Aí tem assim Podcast ativo Não Sabe? Porque a partir de seis meses Aí já colocam como inativo Mas assim Eu tenho Dentro da minha perspectiva Acadêmica Que esse é o meu Objeto de pesquisa As mulheres podcasters E o feminismo Dentro da podosfera Eu tenho mapeado Mais ou menos Uns 250 mulheres Mais ou menos Porque lá na thread Tem 150 Programas Mais ou menos Mas eu já tenho Mais alguns pra colocar Mas Alguns programas Tem mais de uma mulher Alguns tem duas Vocês são duas Eu sou uma Mas dentro do meu Programa já deve duas Aí tem O Dragão de Garagem Eu acho que tem quatro Sim Sabe? Quatro Daqui de Brasília Daqui de Brasília, né? Então Aí tem podcasts Que tem Que é solo Que é só uma mulher falando Mas aí Claro que a gente não está Considerando um universo De convidadas Que andam dentro dos podcasts Mas a gente pode fazer Uma análise mais detalhada Dentro de X episódios Quantas mulheres Participaram Quantas não Também é uma É um recorte Que precisa ser feito Dentro de uma pesquisa De podcast Mas Fazendo um recorte Só para o Olhares Hoje o Olhares Dentro do Instagram O índice de audiência Dentro do Instagram É de 90 80 85 a 90% Mulheres E dentro do Analytics Do Spotify É cerca de 15 a 20% Homens E aí O mais interessante Dentro do Analytics A gente Fazendo análise minuciosa Episódio por episódio É Esses homens Eles transitam Então assim Normalmente é 15% Só que Num episódio De saúde mental Esses 15% Estiveram Numa faixa etária Maior Num episódio Sobre ginecologia Autônoma Eles estiveram Numa faixa etária Mais jovem Então é interessante Que não são os mesmos Ouvintes Homens As mulheres As mulheres estão lá Sempre As estatísticas São muito parecidas Então as ouvintes Que são as ouvintes Cativas Que estão sempre Dentro ali Dos nossas redes Sabem que está saindo Um episódio novo Porque ainda tem esse defeito O Spotify Ele não te avisa Que o episódio novo saiu As vezes ele não te avisa Que você já reproduziu Aquele episódio Então existe também Esse problema No Spotify E no Deezer Também Eu acho E agora teve um probleminha Que ele está mostrando Tudo na ordem Cronológica De lançamento Tipo assim Você entra Na página Do podcast Ele não mostra No último episódio lançado Ele mostra o primeiro Pois é Está todo mundo reclamando Isso Eu falei Gente Tem que reclamar Para o Spotify Eu não posso fazer nada Pois é E aí isso prejudica O nosso trabalho Como produtoras Então assim É o que eu falei Existem as pessoas Que já são cativas Do podcast Que já escutam Em aplicativos de podcast Então essas pessoas Já são as pessoas Que querem saber Quando o episódio novo saiu Já tem um download Automático E tal Mas não dá para ignorar Eu não sei Os números de vocês Mas um terço do meu público Está no Spotify Então significa Que as mulheres Estão entrando pelo Spotify Isso significa Que o Instagram Está sendo efetivo nisso Legal Mas de qualquer maneira A gente vê esse movimento forte E as mulheres Se número só crescendo Mas de qualquer maneira A gente pode traçar Esse público E tanto de Quem está ouvindo Como quem está fazendo De masculino E branco Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que a gente pode ser Um pouco mais otimista nisso Porque Se a gente fizer um Pedir para as mulheres Fazerem um levantamento Do público delas Existe uma dificuldade Muito grande É igual eu falei O nível de profissionalismo Dentro do podcast Ele não é levado Ao pé da letra Como não existe a facilidade De fazer um podcast Eu posso gravar Eu posso gravar do meu celular Eu posso gravar Dentro de um aplicativo Gratuito do meu computador E não necessariamente Ter aquela qualidade de catação Aquela qualidade de roteirização Ou de edição Faz com que As pessoas também Não tenham esse cuidado De manejar as redes sociais Para adquirir números Então Às vezes o único número Que a pessoa tem É número de downloads Porque às vezes Tem um contador Dentro do servidor Que ela usa E tal Mas ela não tem As estatísticas mais Ou também não se atenta A isso Não é importante Para ela Então a gente precisa Também entender isso Entender esses números Fora dessa pesquisa Da Bepod Por exemplo Mas Dentro de uma Vivência Aline Olhares Do início de 2017 Até hoje 2019 Eu estimo que Mais ou menos O número de mulheres Podcasts O aumento Foi de 300% Caramba Nossa Que demais Mais ou menos Sabe Mapeando todas as mulheres Podcasts que estavam presentes Em 2017 Que eu conhecia E que eu mapeei Dentro Quanto tempo você está na podosfera E tal E assim Isso é Só conversa informal Porque está mapeado Lá na minha planilha Mas não está formalizado Mas eu estimo Que mulheres Que estavam presentes Na podosfera E pararam Retornaram Como é o caso Da Aline Wallach Por exemplo Ela tinha o Wicked Cast Ele foi desativado E aí depois Esse movimento De mulheres Ela retornou Agora com Bobagens Imperdíveis Que é uma Extensão do trabalho Que ela já faz Como escritora Então as mulheres Também elas têm Um período De readaptação A podosfera Readaptação Aos novos Formatos A nova forma Como está sendo feita Então Conseguem se encontrar mais Conseguem encontrar A rede de apoio Então elas voltam Então quem era Volta Quem não era Se sente Confortável Para começar E tal Então eu estimo Assim como o Spotify Diz que 300% É o índice De audiência Nos Estados Unidos Eu acredito que Aqui no Brasil O índice de mulheres Que criavam E criam hoje Teve um aumento Também de 300% Porque Se quando eu entrei Eu mal conhecia 20 mulheres Que faziam podcast E hoje eu conheço Umas 250 São dois anos Então Então muito rápido E qual você acha Que foi a sua Principal dificuldade Assim Para começar Só para dar um incentivo Aqui para a galera Alguma desanimada Alguma desanimada Não Cara Dificuldade A dificuldade É uma coisa bem pessoal Né É Uma coisa bem pessoal Aqui é um Espaço de vulnerabilidade Para falar nossa Também Por exemplo A minha dificuldade Encontrar mulheres Com agenda Para falar no olhar Isso Hoje essa é a minha Maior dificuldade Sim Porque a minha gravação É 100% presencial Né Só no ano passado Que a gente gravou Os episódios da campanha Do ativismo na web Pela internet Como uma forma também Da gente discutir E conectar Questões virtuais Né Mas a minha maior dificuldade Foi É e sempre será A agenda das mulheres Porque eu normalmente Converse com duas E aí Compatibilizar Cruzar essas agendas De mulheres Que estão dentro Da luta feminista É um pouco complicado Porque normalmente Elas não tem agenda Em mês de março Então Os episódios do mês de março Tipo Eu gravo em janeiro Sabe Os episódios do mês de março Eu tenho que gravar em janeiro Se eu quiser fazer Alguma Ação específica Alguma coisa assim Porque aí chega o mês de março Nem eu tenho tempo Sabe Não tenho tempo para nada Às vezes eu estou gravando Num podcast Com outras pessoas Para a campanha O podcast é delas Essas coisas assim Essa é uma dificuldade A outra dificuldade Aí é uma dificuldade Bem pessoal Que eu trabalho Todos os episódios É que eu não sei Essa é uma dificuldade Que eu trabalho Dentro dos episódios Dentro da formatação De conteúdo E até mesmo Mediante as demandas Das convidadas Então às vezes Eu não conheço Uma pessoa que fala Sobre o assunto Que me foi demandado Pelos ouvintes Então às vezes Eu tenho que estudar Eu tenho que conhecer pessoas Procurar movimentos Outra dificuldade Que eu tenho E aí eu entro Dentro de uma perspectiva Classista e branca Eu tenho Às vezes Dificuldade De ser bem recebida Por outros movimentos De mulheres negras Indígenas Por conta do histórico Delas E aí eu super entendo Quando às vezes Acontece De eu chegar Para uma pessoa E falar E aí Bora falar de feminismo Dentro do Olhares E a pessoa não conhece O Olhares Não conhece a Aline E aí fala Que essa branquela Está querendo falar Sobre feminismo Entendeu E aí assim Fala toda Uma conversa Você tem que conversar Apresentar o programa E tal Então eu já recebi Muito não Ah não Desculpa Eu não vou falar E tal E aí pô Eu super entendo E aí quando eu gravei Sobre feminismo negro Por exemplo Que uma das convidadas Falou Para o feminismo negro Não existe sororidade Porque as mulheres brancas Não estão dispostas A segurar Nas nossas mãos De verdade Aquela história de Ninguém solta A mão de ninguém Mas quem é a pessoa Que você está segurando A mão Vocês nunca seguraram A nossa Pois é Vocês nunca seguraram A nossa Quando a gente realmente Precisou Entendeu E isso Remexe também A uma autocrítica E uma autoresponsabilização Sobre o conteúdo Que eu faço Então O conteúdo que era Produzido no início Do Olhares Não é o conteúdo Que é produzido hoje Sabe E foram essas mulheres E os não Que eu levei E as caras feias Que algumas fizeram E depois do episódio Viram que era super legal E aí foram vendo As mulheres Que já participaram E foram vendo Que o projeto Que o projeto Que o projeto é realmente Interseccional É realmente Um projeto Que visa valorizar O protagonismo Das mulheres Não silencia as mulheres Que aí A partir daí Um sorriso saiu A partir daí Ai tudo bem Vambora Sabe Ou então No amigo Poxa você foi convidada Para o Olhares Sabe É uma construção É uma construção Mas eu já recebi Muito não E eu aceito esse não Sabe Eu aceito esse não Hoje eu entendo No início Eu já fiquei chateada Já Hoje eu entendo Se a mulher chegar para mim E falar Desculpa Eu não vou falar Porque eu não acredito Na sua mídia Tudo bem Você está no seu direito Sabe E também já Essa dificuldade De você aceitar Que você não sabe nada Ou que você sabe pouca coisa Ou você não sabe Sobre determinado assunto Ela é uma dificuldade Que se você aceitar ela Você só tem a crescer Você só tem a ser Uma pessoa melhor E é a feminista Que nós queremos construir Dentro do Olhares Sabe Porque eu sei Eu sei E talvez vocês também saibam A maior parte Das mulheres feministas Brancas Começam no feminismo liberal Sim Sabe Começam no feminismo liberal E deixa elas começar No feminismo liberal O importante é começar Aí a gente vai estar aqui De braços a des Deixa eu começar Mas aí Vai ter uma feminista No meio do caminho delas Que vai mostrar para elas Que a vida não é só Igualdade de trabalho Ascensão de carreira Vai ter uma feminista Nesse momento Olha Aconteceu uma coisa Nessa semana Para mim Que foi assim E é uma experiência Que eu apenas Abaixo a minha cabeça Abro os meus ouvidos Falso em senhora Porque eu tenho Uma colega negra Que ela para mim É uma referência No movimento negro Ela é uma referência No movimento de luta Contra a tortura E contra O superencarceramento feminino E ela inclusive Já participou do Olhares Só não vou falar o nome dela Mas ela já está lá E aí Eu estou no movimento agora Para quem não sabe Eu trabalho como palestrante também E eu também ganho a vida Com isso né Então a gente capacita E tal E a gente acredita também Em algumas coisas E sendo uma advogada E trabalhando dentro Da questão de violência doméstica De vez em quando Direitos de gênero A gente sabe Que uma das coisas Que mais dificulta As mulheres a sair De uma situação de violência É a dependência financeira Do companheiro É uma das coisas Os índices são claros né A gente não Contra dados Não há argumentos né E aí Eu fui fazer um curso De emancipação econômica E empreendedorismo feminino Para levar isso Para as minhas palestras também E aí eu fui conversar com essa Minha colega sobre isso E aí ela falou Beleza Eu levo isso para a mulher No presídio Aí ela se empodera Financeiramente Mas ela não consegue Se empoderar Psicologicamente Do cara lá E aí ela vai Por exemplo Ela cria um salão Ou ela cria Um espaço econômico Que ela consegue tirar A renda dela Mas aí Ô meu amorzinho É como você Colocar isso aqui E aí quando vê A mulher está vendendo Uma coisa Outra Outra E tem pô Lá no meio E aí eu falei Caraca Eu não tinha pensado sobre isso Então a gente precisa É ok Sim senhora Sabe Então assim Quando a gente acha Que é simples A gente se empolha Quando a gente acha Que tem uma solução simples A gente vê que sempre O buraco é mais embaixo É a gente sabe que Os dados mostram Que as mulheres São que realmente Sustentam as casas No Brasil Assim Nesse sentido De correr atrás E juntar dinheiro Não sei o que Mas aí você vai ver O que elas estão fazendo Com o dinheiro E não é só A independência financeira Delas ganharem E querem dar o dinheiro Delas É exatamente a mesma coisa Eu sentei Num ônibus A gente tava indo Pra um restaurante Sentei no ônibus Feguei ônibus Sentei do lado De uma diarista E eu vi pelas mensagens Que ela era diarista Aí comecei a puxar papo com ela Perguntando Perguntei quanto Ela cobrava Não sei o que Ela começou a reclamar Dos clientes dela Que estavam pedindo Pra ela reduzir o preço Na semana E aí a gente ficou Conversando sobre isso Não sei o que Começa vai Começa bem Ela chegou num ponto de tipo Eu Super independente Eu não ponho Homem dentro de casa não Só dá trabalho Esse negócio Quando você menos espera Já tá te pedindo dinheiro Pra ele beber Pra ele gastar com outras coisas Quando você vê Tá as minhas amigas Tudo lá O cara ocupando a casa Não Elas pagando tudo pra eles E eu falei Gente que foda né Não E às vezes o cara Tem um artifício Psicológico tão grande Né Porque assim Dentro da violência psicológica A violência econômica E a psicológica Elas caminham muito de mão dada Então assim O cara chega Aí fala Aí chega pra mulher E fala Ai amor Você não controla bem a grana Deixa que eu te ajudo Aí vai Ah deixa que eu pago as contas do mês Me dá o seu cartão de crédito Ai acabou o dinheiro da mulher Acabou o cartão de crédito Acabou a autonomia financeira Aí ele começa Ai E aí ele vai né Ai que Vai afastando essa mulher Dos espaços de apoio Aí a mulher vai se perdendo Vai se perdendo Quando ela não tem apoio de ninguém Não tem dinheiro Não tem nada né Mas assim O que ela Essa minha amiga me trouxe É essa perspectiva Sabe Porque Igual você falou Esse índice De A maioria das mulheres Esse índice é de 68% É de 68% E a maioria das mulheres São negras Então se a gente pegar Esse 68% 60% Dos 68% São mulheres negras E dessas mulheres negras Um pouco menos da metade Vive abaixo da linha de miséria 400 reais por mês Então se a gente vai fazendo Os recortes Os recortes Os recortes A gente vai perguntando Quem são as mulheres Que hoje Financiam as suas próprias casas São responsáveis financeiramente E emocionalmente Por uma casa Né E dessas mulheres Quantas são negras E quantas das negras Ou quantas dessas mulheres Estão abaixo da situação Da linha da pobreza Cara É assim Angustiante E a gente vai recebendo Esses negócios Vai recebendo Vai recebendo E aí vai pro lei Sabe E cada mulher Traz um recorte diferente E a gente É importante a gente Como Criadora de conteúdo A gente colocar essas Falar isso A gente é muito cobrada Nessa Mesmo a sua dificuldade De Você precisa falar Com tal pessoa Precisa convidar Tal convidada Precisa falar Sobre tal tema Precisa 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 Toda semana Tem uma demanda nova Tipo Acontece alguma Violência doméstica Manda o vídeo Pra gente Fala Vocês viram Isso Vocês precisam Falar sobre isso Eu falei Não preciso Falar sobre isso Sabe É muito difícil E nesse tempo Entender isso Que a gente Quer muito Eu e a Babi Desse lugar Que a gente tá A gente não pode Falar sobre todos os temas A gente não tem vivência A gente não tem Como falar E a gente Por isso Muitas vezes Quando é um tema Que dá pra gente Estudar e falar A gente estuda e fala Mas a gente prioriza Muito também Trazer as convidadas Mas a gente precisa Dessas convidadas Diversas E a gente também Recebeu muitos não Eu amei que você Falou isso Porque a gente Ficou A gente passou Por uma crise Mas a crise Daquelas de falar Fecha isso Desencana Desse projeto Porque a gente Não tá fazendo certo De receber esses não E de Não querer Quem são vocês Pra convidar Chegar aqui agora E convidar a gente Pra participar Não, não quero Não, não vou Ou Nessa coisa de Enrolando Ah, quem sabe Um dia depois E os temas chegando E os ouvintes Cobrando O silêncio Doutras mãos Sobre isso E não é, né A gente sempre quer falar Mas tem essa dificuldade Extra com Essa relação Dos convidados Tem um vídeo Que eu gravei Com a Heloísa Do Conexão Feminista Que a gente gravou Até pro mês de março Que a gente falou Sobre a carga mental Ativista Que é Que essa cobrança Excessiva, né E aí assim E vocês falam De um tema Recortado, né Eu não Eu falo sobre Tipo, todo o universo Feminista, né Então Quando acontece Alguma coisa Gente, o meu Whatsapp Eu até falei No Twitter Cheguei ao ponto De que As minhas mensagens Não unidas Do Whatsapp Se multiplicam Mais rápido Do que as dívidas De um cheque especial Porque Tá impossível Assim Assim, porque As notícias Não param de chegar As pessoas sabem Que você trabalha Publicamente com isso Você discute Sobre esses temas E aí Chega um momento Que você fala Cara, eu não tenho Como falar sobre tudo A Bárbara assina A nossa newsletter E graças As deusas Nós temos Nayara Na nossa equipe Que é uma jornalista Fantástica Que faz toda a curadoria Dessas notícias E faz uma newsletter Para os nossos ouvintes Que são quadrinhos Né Então A gente ainda tem E ainda Há a discussão De que Poxa, será que é justo A gente fazer um trabalho Tão massa Como uma newsletter E guardar só Para quem apoia Financeiramente Sabe Porque a gente também Começa A lidar Com esse tipo De questão Sabe Eu gravei com a Bárbara No olhar Junto com a Aline E eu me lembro Que a Aline falou assim Eu não acho justo Uma pessoa limpar A minha casa E aí assim O meu editor lá Fazendo E depois a gente discutindo Gente, eu não acho justo Que uma pessoa limpa A minha casa Eu falei É, depois desse episódio Eu também não acho mais justo Aí eu falei Poxa, mas a pessoa Tá ali Ela tá vivendo No trabalho e tal Só que aí A pessoa que limpa A minha casa, por exemplo Faz sabonete Faz sabonete Faz vela Faz aquele negócio Cheiroso Que fica com os palitinhos Sabe E aí eu cheguei Pra ela e falei Olha Eu vou diminuir A sua faxina De duas vezes por semana Duas vezes por mês Pra uma Aí ela falou Poxa, mas o que eu vou fazer Com a diária Cara, faz sabonete Sabe Faz esse negócio cheirosinho Usa esse dia Pra você produzir mais E tal Ela, ah é mesmo E tal Aí ela me ligou Esses dias Mandou um monte de foto Olha só as fotos E tal Sabe Então assim Então assim Aí chegou Teve uma ajuda Do fotógrafo Que ensinou Ela a tirar as fotos Do produto dela Então assim Eu cheguei pra ela e falei A minha intenção É que você não limpe a casa nunca mais E nem a casa de mais ninguém Porque as pessoas têm que me aprender E aí isso veio De um episódio Do Olhares Demais Sabe Veio de um episódio Para todo mundo Que faz conteúdo feminista Especialmente Que foi uma dificuldade Que eu tive No episódio Que a gente gravou Sobre mulheres indígenas E aí O que chegou pra mim O que chega pra gente É sempre recortado Então chega pra gente A notícia da notícia Da notícia Que é um décimo do problema E aí chegou A notícia Sobre as mulheres indígenas Eu ainda quero gravar Muito Sobre a pauta indígena Com mulheres E tal Aqui em Brasília Eu tenho muita sorte De ter amigas indígenas Que militam em várias frentes A frente Não só da disputa Por terras Mas também A frente da saúde pública A frente da segurança Então é importante A gente valorizar também Mulheres indígenas Filombolas Que militam em frentes Diferentes do que Aquela que é A caixinha que colocam Pra elas Que é a emancipação Por terras E a autonomia cultural Mas aí Eu comecei a falar Sobre violência doméstica De mulheres indígenas Que era o tema Inicipal Aí chegou um momento A gente descampou Pra outros assuntos E aí vai E também Acontece isso Às vezes a convidada Te traz um fato Que você não sabia E você tem que ter Jogo de cintura Pra deixar Essa convidada Falar Pra você não perder Esse conteúdo Que é tão importante E aí Chegou um momento Que dentro Dentro do meu contexto A mulher Branca De classe média Ah, mas isso aí Que você tá falando É feminismo E aí Cara, eu tomei Eu tomei um banho De água fria Não acordei Pra realidade Daquele momento A mulher me jogou Dentro do mar gelado Lá na Antártica Porque Ela chegou assim Não, ó Então Depende Nós estamos falando Do ponto de vista Não indígena ou indígena Porque pro contexto indígena Não preciso de feminismo Eu não preciso de feminismo Dentro do contexto indígena Mas quando eu saio Da minha aldeia Como uma mulher Eu preciso do feminismo Aí eu falei Cara, eu to fazendo tudo errado Eu to fazendo tudo errado Toda semana é uma crise Toda semana é uma crise Sabe? Ou então quando você lida Com um episódio Tipo o episódio da ditadura Que as pessoas te contam Coisas muito fortes E você na condição de mulher Receber toda aquela informação E tal E aí fala assim Nossa, eu não consigo Revisar esse áudio Porque o recorte social Trouxe um impacto Emocional tão forte Que você fala Cara, eu não consigo Ouvir esse episódio de novo Sem me sentir mal Sabe? Aí você fala Não, eu preciso avisar As outras pessoas Que tem um pedaço Desse episódio Que vai fazer Vai disparar gatilho Teve uma vez Que eu ouvi uma convidada Assim Ah, esse episódio aí Todos os episódios do Olhares Causam gatilhos Gente, causam Sempre vai ter alguém Que vai ficar afetado Sabe? Então assim Pelo tema Já sente qual é o gatilho Leia um tema Leia um Não vou no clickbait Né? Que é uma descrição Leia uma descrição do episódio Veja se você tá preparada Pra acompanhar esse episódio Sabe? Se você já teve um histórico De abuso sexual Tem um episódio Sobre abuso sexual Você tá preparada Pra ouvir uma discussão Sobre esse tema? Você teve um episódio De violência doméstica Você tá preparada Pra ouvir esse Sabe? Ditadura É puxado É puxado E a mesma coisa Entender que a gente Também não tá preparado Pra falar sobre tudo Né? Porque é isso Cada semana Tem uma novidade Ainda mais com esse governo Cada semana É uma coisa absurda Que acontece Toda semana Vai ter alguém Falando pra gente Fala sobre isso Eu falei Cara, eu não tô bem Pra falar sobre isso Essa semana Pode ser que daqui a seis meses Eu resolvo falar sobre isso Mas essa semana Não vai acontecer É a urgência também A gente ter que se posicionar E ter que dar uma opinião Rápida sempre Às vezes a gente até Quer falar Mas a gente quer estudar mais A gente quer entender melhor Então tem essa urgência Dos temas ficarem velhos Né? É tudo tão rápido Que precisa apostar Naquela semana Senão aquele tema Ficou velho Mas nenhum tema Voltado pra mulher Fica velho Isso é uma coisa Que eu aprendi com olhares Os temas Eles se renovam Então assim Então por exemplo A gente tá gravando Esse episódio essa semana Um tema urgente Pra se falar Agora Nesse momento É violência obstétrica Mas eu falei Sobre violência obstétrica Há dois anos atrás Quando eu queria olhar isso Então assim Sempre volta Sempre vai Sempre volta É assim Eu não fiz um episódio Sobre violência obstétrica Mas a gente falou sobre Feminismo e maternidade combina E a gente falou sobre Um tema Que toca nos dois pontos Que é a violência obstétrica A gente comentou Né? E falou da importância De se discutir esse tema De se legislar Sobre esse tema E aí Dois anos depois Estoura uma bomba Né? Da violência obstétrica Quando alguém fala Aline Você precisa fazer um episódio Da violência obstétrica Ó a gente já começou Só esse assunto Lá naquele lugar Isso é massa de dica Que às vezes Alguma pessoa chega Tanto pra quem produz Conteúdo no Instagram No YouTube No podcast Chega Adora o seu conteúdo E começa a demandar Né? Temas E é importante que É legal Se você gostou E tal Volta pra trás Tem muito conteúdo pra trás Ouve os temas Que já foram falados Né? Tem muita coisa A se consumir pra trás Né? Do que a gente ficar Sempre pedindo pra mais Mais É Os temas que envolvem As mulheres são atemporais Não é à toa Que em 1972 As mulheres estão brigando Por voto E em 2018 Elas estavam brigando Por cota eleitoral E cota partidária Então tá tudo bem Não tem jeito Sabe? Tem uma coisa Sobre podcast Que desde que eu tô Estudando E vendo mais Que é a frase A gente já falou Que esse ano É o ano do podcast Fala isso Porque parece que É isso Tá crescendo muito Então todo ano Cresce um monte Você fala Agora isso vai estourar Vai popularizar E a gente ainda encontra Muita gente que fala Podcast que é isso Onde ouve Como ouve Enfim Mas no Brasil Enfim A cultura tá crescendo Todo mundo ouvindo O número de podcasts Aumentando Como a gente falou Aqui em mulheres Podcast Que é muito massa Mas a gente fazendo Agora na prática A gente vê que Isso é um trampo De fato É o trampo De pesquisa É o trampo De roteiro É o trampo De atrás das convidadas Aí gravação Edição Mídias Publicação Texto São divulgação Fora os eventos É muita coisa Muito tempo nosso Energia e investimento E nem sempre Essa troca Vem monetária Vem dinheiro Ainda é uma questão Acho que você falou Muito em profissionalizar Isso é muito massa Pra gente falar Sobre isso E da gente se reunir Como um grupo Porque a gente Ouve muito isso Eu queria fazer um podcast Dá dinheiro É uma pergunta Que a gente já recebeu também E aí não é uma via direta Acho que a internet Tá no geral Caminhando pra isso Muita gente que produz Conteúdo no YouTube Se você é pequeno Médio São desafios de você ver Como você vai monetizar isso Porque é uma mídia Que a gente se apaixona Quem faz e tá aqui Acredita nisso Eu e a Babi E a gente entrou nessa A gente realmente se apaixonou É nosso xodó É o que a gente quer fazer A gente investe Tempo, energia e dedicação E aí como é isso Pra você Como você lida com isso Quais são as alternativas Pra você fazer dinheiro Dá pra fazer dinheiro diretamente É importante a gente falar Dessas alternativas A gente contar com as pessoas Com as pessoas que gostam Do nosso conteúdo Em relação ao apoio E tudo mais Porque não existe Existe, mas são só os grandões Como que funciona isso? Quem faz dinheiro com podcast? Gente, a gente Pra pensar Se podcast dá dinheiro A gente tem que pensar Instagram é dinheiro Pois é Twitter dá dinheiro Sabe? Porque são todos os mídias gratuitas A única coisa que ainda dá dinheiro Assim, que publicamente dá dinheiro É YouTube Mesmo assim é bem pouco Mas tem que ser muito grande Hoje em dia Você tem que ser muito grande Já foi o tempo Que menorzinhos Ganhavam algum dinheiro ali Mas hoje em dia Você tem uma linha Que se você não alcança ela Você não começa a monetizar Você vai monetizar Acho que é a partir De 10 mil visualizações Eu acho Mas assim Quando alguém me pergunta Podcast dá dinheiro? Olha Veja bem Veja bem Hoje eu trabalho com podcast Além da minha vida Como advogado Como consultor de gênero Como professor Universitário Eu também Sou produtora de conteúdo digital Eu também tenho uma empresa De podcast E por que eu tenho uma empresa De podcast? Porque a mídia podcast Está crescendo Ela está sendo reconhecida Tanto está sendo reconhecida Que a pesquisa do ano passado Da Bipod Foi em parceria Com uma rede de mídia Tradicional Que foi a CBN E eu não sei se vocês Acompanharam Mas recentemente teve Um evento da Piauí Lá no Rio de Janeiro Que também Era um evento pago Um evento pago Ocupado majoritariamente Por pessoas Que De canais de mídia Tradicionais Que estão Querendo se apropriar Dessa mídia Então assim Televisão dá dinheiro? Se você parar E pensar Quantas coisas tem Por trás De um programa de televisão Dá dinheiro? Publicidade Então o podcast É uma mídia gratuita Quando alguém me pergunta Aline O podcast dá dinheiro? Eu falo Amigo, depende Sozinha ali Paradinho Quietinho Se você não faz Uma parada Com profissionalismo Ela vai te dar dinheiro Nenhum Tudo que é feito Com profissionalismo Dá algum dinheiro E isso É desde você postar Uma arte bonita No Instagram Com uma certa periodicidade Para você divulgar O seu trabalho Você pode fazer Isso com podcast Então Por exemplo Para empresas Já vou colocar aqui Minha venda comercial Para empresas Como é que a gente Vende podcast? A gente vende podcast Como instrumento De aproximação social Da empresa com a sociedade Do produto com a sociedade Resgate histórico De uma empresa Dá para ser utilizado Podcast Comunicação interna Dá para ser usado Podcast Então você fazer ali Uma comunicação interna Dentro de uma empresa Para dizer O que a empresa está fazendo Quais são os projetos Que a empresa está se envolvendo O que é que Os funcionários Precisam saber Aquilo ali Como uma rede de comunicação Pode ser utilizado Profissionalmente O podcast O podcast Ele pode ser também Um canal De ensino continuado Igual eu falei No início do programa Pode ser utilizado Tanto por uma empresa Promover uma capacitação Quanto uma rede de ensino Fomentar ali O ensino continuado Então a empresa Uma faculdade Cursinho Ele pode se utilizar Desse canal de comunicação Para promover Essa educação continuada E ao mesmo tempo Promover o próprio produto Promover o cursinho Promover a empresa Né Ah você já ouviu O canal Daquela pessoa ali Que gente O podcast Ele tem públicos Tão diferenciados E tão diversos Né Que uma pessoa Pode ser a expert Da expert Da expert E fazer um conteúdo Que ela domina E ninguém mais Está distribuindo No podcast E aí A pessoa que tem A necessidade de ouvir Que não pode ir Numa palestra Dessa pessoa Porque às vezes É um conteúdo Pago Pode ser que ela Saiba um pouquinho mais Do jeito de agir Daquela pessoa Ou então Se espelhe Nesse ou nessa Profissional Para criar o próprio negócio Então indiretamente Dá dinheiro Né Ou então Essa pessoa Ser chamada Para dar uma palestra Para ser chamada Para dar um curso Né Outra forma Também Que eu observo É a A publicidade Dentro dos programas Né A gente está vendo Que o Mamilos Hoje é patrocinado Pelo Bradesco Então Tem os programas Da Natura também Tem Tem programas da Natura Então isso envolve Dinheiro Né Mas assim A gente nunca pode Se comparar Com Com programas Muito grandes Como por exemplo Mamilos E Nerdcast Porque Primeiro Estão dentro de Canais de comunicação Que tem um Trânsito de comunicação Muito grande Conhecem Empresas de publicidade Né E já tem um público Cativo muito grande Quando a gente Pega o Media Kit Do Mamilos Por exemplo Pelo menos o Media Kit Está dizendo que tem 120 mil ouvintes Por episódio Então a gente não pode Se comparar A gente tem que se comparar Por exemplo Aos pequenos produtores De podcast Quem são os pequenos Produtores de podcast Pessoas que tem até 5 mil downloads Por mês A partir daí Vai indo de pequeno Para médio Que é de 5 mil A 50 mil Né Então você vê que O médio Ele tem uma extensão De downloads Muito grande Né Então a gente tem que Pensar nisso E outro Quem é o nosso público O que a gente quer vender Para esse público A gente realmente Quer vender alguma coisa Para esse público A gente sempre fala Dessa dificuldade aqui Que a gente é um podcast Vegano Anticapitalista Que questiona tudo Que está aí Metendo pau em tudo Então é complicado Para a gente Um dos meios Publicidade Pelo menos Com as grandes Que é quem tem grana Para investir Não é um caminho Por aqui Então a gente tem que Ir pelas beiradas E pensar em caminhos alternativos Exato Aí vocês podem Elaborar um workshop E cobrar por isso Vocês podem Elaborar uma roda de conversa Um workshop Em relação a outro assunto Que vocês dominam Pode ser que Seja chamada Para falar Sobre jornalismo Sobre a área Que ela domina Qual é a sua? Sou da comunicação Sou da comunicação também Então pensar em comunicação Ah vem cá Dá uma palestra Para a gente Sobre comunicação Aline Vem cá Falar um pouco Para a gente Sobre direitos da mulher Ah você cobra por isso Você não cobra Porque a gente também Tem que pensar Que nem tudo É para virar Aquele grande Aquele grande capitalismo A gente tem que Sobre o negócio Só que é Para dar as contas É e assim O negócio tem que ser sustentável Então a gente Às vezes Aceita um patrocínio Mas é uma coisa Que a gente apoia A gente concorda Com a forma de produção Sabe? Eu gosto de dizer lá Que o Olhares não está Vendo até a página 2 Porque assim Se por exemplo Uma Secretaria de Direitos Humanos Chegasse para mim E falasse Aline Deixa eu colocar um conteúdo Dentro da sua plataforma Eu vou cobrar por isso Obviamente Mas tem que ser um conteúdo Que eu acredite Sabe? Tem que ser um projeto social Que eu acredite E pode ser que eu faça isso De graça também Porque eu já faço Então assim Fiquei sabendo De uma política pública De um projeto social De alguma coisa E ligo lá na ONG Na própria Secretaria de Direitos Humanos Do Estado Ou até mesmo Na empresa Que faz esse trabalho Vamos conversar sobre isso Lá no Olhares Tem tudo a ver com o que eu faço E eu não vou estar ganhando Nem um real Nem a pessoa Na verdade a pessoa Talvez esteja ganhando até mais Porque aí eu vou valorizar O trabalho dela Mas tudo bem Mas tudo bem Porque se eu acredito Na Vila Li Tudo bem Agora eu vejo por exemplo Podcasts de livros Que ganham percentuais De livros Que indicam Né? Ou de filmes Às vezes o pessoal Manda o filme Para discutir no podcast E paga por isso Legal Então assim Existem formas de ganhar dinheiro Mas tem que ser criativo E tem que Tem que É Descobrindo qual é a sua Tem que diversificar também Né? Não é um jeito só Os apoios que a gente faz Tipo padrinho Ou apoia-se Que é o que a gente faz É um dos É um dos pilares E um dos primeiros Na verdade É muito pequeno Comparado com Quanto custa Para fazer um podcast Para manter um podcast E para ele virar Nossa profissão Né? É exato Porque assim Um apoiador Ele mantém o projeto vivo E é isso que as pessoas Que apoiam o projeto Precisa saber O apoio de doação Ele mantém o projeto vivo Ele possibilita a gente Pagar uma edição Caso a gente não tenha Tempo de editar Né? Equipamento Equipamento Às vezes o Gente, às vezes o equipamento Quebra Tá? E o meu já aconteceu Né? Um pequeno deslize Mas Às vezes O podcast é roubado Porque já aconteceu Também Não comigo Com uma mulher podcast Que eu conheço Teve o carro arrombado E roubaram o O gravador dela Que era Não só o instrumento De trabalho dela No podcast Mas na vida Então assim A gente precisa entender Que esse dinheirinho Que todo mundo ajuda ali O cafezinho Né? Coloca um site no ar Paga o servidor Paga a segurança Do site Porque a parte de segurança Principalmente quem trabalha Com a parte ambiental Com a parte de feminismo Com a parte racial São sites que estão muito vulneráveis Na internet A gente tá ocupando digitalmente Esses espaços Mas acima de tudo Possibilita a gente Fazer um workshop Viajar Viajar Às vezes Precisa viajar Pra um evento Pra falar de podcast Pra um monte de gente Que a gente não recebe nada Sim Né? Então assim A gente tem que colocar isso dentro Quer levar a gente pra sua cidade Quer levar pra uma cidade Perto da que você tá E tal É uma possibilidade A possibilidade De a gente estar junto Conectar offline Né? Fazer relações É importante E um outro ponto Que eu nem falei Mas por exemplo Hoje eu trabalho profissionalmente Com podcast E dou aula sobre podcast E eu dou aula Em workshop Mas eu dou aula Pra advogados Né? Porque eu sendo advogada Aí outros advogados Tenho procurado Pra dar aula Como é que eu vou Utilizar isso Dentro do meu escritório Então a gente tem que pensar De forma criativa Também, né? Acho que é isso Mas Né? E acho que falando Sobre isso E tudo que a gente Veio construindo até aqui Esse crescimento lindo Maravilhoso Das mulheres podcasters É quase que um chamado Aí você sente Essa vontade De se comunicar De alguma maneira Esse chamado É pra você pegar E fazer Não só um podcast Mas você pegar Aquele projeto E fazer acontecer É meio isso A Aline fez por um caminho Maravilhoso Admirei o Mar Pensou Planejou Escreveu A gente mais meteu A cara Mas meio que Apesar de podcast Ser uma coisa desconhecida Pra mim e pra Babi Não fugiu muito Do que a gente Já vinha fazendo Do nosso ativismo E as duas Meio que da Babi designer Ou da comunicação Mas de qualquer maneira Acho importante Sim Ter responsabilidade Sentar Planejar Fazer Mas dá pra fazer Sabe? Sentir que dá pra você Se tem uma coisa Que você quer falar Pro mundo Tem muita coisa Que a mulher pode falar É isso Eu amei isso Dos temas Que vem surgindo Feminismo E é isso Tem muita coisa ainda Que pode ser falada Com você sendo uma mulher E trazendo esse olhar Feminista De temas diversos E temas que a gente Não ocupou muitas vezes Falar de game Falar de esporte Falar de... Tem tanto tema Pra gente poder falar E dentro do veganismo Muito A gente precisa de mais Companheiras Porque a gente não acha Que só a gente Ficar aqui falando Então esse episódio É essa vontade De falar Dessa mídia Que a gente se apaixonou Tanto Mas também esse chamado Você que sente Que tem um projeto Que dá pra falar Dá pra colocar no mundo Coloque Seja YouTube Seja podcast Seja livro Coloca Coloca pro mundo Instagram Começa no Instagram De repente É E assim Eu não poderia deixar De falar Que além da hashtag Mulheres Podcasts Que foi criada pela Ira Foi uma iniciativa Pra mostrar Pra todo ouvinte Que sempre existiam Mulheres na comunidade De podcast no Brasil Então resgata Historicamente as mulheres E incentiva As que estão entrando Depois do sucesso Dessa hashtag O podcast HQ da Vida Que é um podcast Com temática LGBT E tá encampando A hashtag LGBT Podcasters E outros podcasts Que debatem A questão racial E também estão Ocupando com suas vozes Não só para falar Sobre a questão racial Estão encampando As hashtags Podcasters negros E podosfera preta Então são podcasters Dentro do movimento Que a gente pode Estar utilizando Para estar Incentivando pessoas Sejam elas mulheres Pessoas LGBT Pessoas negras A fazerem podcasts E divulgar o trabalho Dessas pessoas Né Para a gente estar Utilizando esse caminho Para debater temas E também para mostrar Que essas pessoas Podem falar sobre Todos os temas Que quiserem E se você Está ouvindo a gente Já viu que a gente Falou zilhões de nomes Aqui Vai estar tudo lá no médio Uma listinha Da quantidade de podcast E não precisa ficar Desesperado de ouvir todos Escolhe por tema Vê o que você tem Mais afinidade E ao longo do tempo Você vai selecionando Eu mesmo não sou Uma ouvinte assídua De nenhum podcast Eu ouço bem picado É pelos temas É pelo tema Que eu estou afim de ouvir Às vezes eu volto lá atrás Pego um episódio antigo Para ouvir E por aí vai O importante é a gente Estar circulando a informação Ouvindo as coisas Que a gente gosta Compartilhando com os amigos Que é assim que a gente Faz os podcasts crescerem Ah e nesse momento Que a gente Às vezes sente tão sozinha A gente fala muito sobre isso Às vezes desamparada Nesse momento político E a mídia tradicional Todo mundo já saturado Vai atrás daquela informação Que conversa com o que você acredita Conversar com o host do podcast É terapêutico Eu me sinto íntima De várias pessoas Às vezes as pessoas falam isso Para mim e para a gente Hoje rolou muito isso Ai eu te conheço tanto Você nem sabe É muito gostoso Essa coisa de poder colocar no fone E conversar com a pessoa Aproxima a gente demais Então se você ainda não foi picada Por esse bichinho Eu recomendo muito Tem muito conteúdo aí Para a gente valorizar e ouvir E mais uma vez Vamos valorizar A gente precisa fazer esse trabalho Junto com vocês Então escolhe aí Os três Dois Três Dentro da sua possibilidade Projetos que você acredita Que você gosta Para apoiar Não só divulgando Mas financeiramente também É isso Obrigada gente Quer falar mais uma coisa? Ah vamos falar o que o Olhares está A verdade é bom falar o que o Olhares está É e para quem quiser conhecer melhor o Olhares A gente está no olharespodcast.com.br Para quem ouveu outras mãos no Spotify Nós estamos lá também No Spotify No Deezer E em todos os canais De divulgação de podcast Como Olhares Podcast E também em todas as redes Como Olhares Podcast Isso aí Obrigada Obrigada Muito bom Tchau 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 Tchau